Minha majestade, eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. Todos os filhotes continuam a crescer. Já os elefantes me lembraram de esquecer. Quanto aos crocodilos visitaram o pavão. Quiseram meus ovinhos, mas eu disse não, não, não. Parece que os aputres vão querer emagrecer. De modo que o almoço agora é ao anoitecer. No relatório matinal. A cobertura é total. Todo o reino animal. Sem notícia real. No relatório matinal. O que está fazendo? Caçando. Deixe o profissional lhe mostrar. Sim, o búfalo tem uma quente... Mais baixa. Rente ao chão. Bem abaixado, certo. Sem barulho. E a nova moda é usar por essa trão. Mas se me perigo... De vagar. Mais um passo. O relatório matinal. A cobertura é total. Todo o reino animal. E notícia real. 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 Obrigado.